E nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Bom, Rogério, o assunto não poderia ser outro que não a resistência armada do ex-deputado Roberto Jefferson, a ordem de detenção que foi expedida contra ele. Lembrando que essa ordem só existiu pelo descumprimento de condições para a permanência de Jefferson só em regime de prisão domiciliar. Ele não poderia, por exemplo, se manifestar em redes sociais, conceder entrevistas, e ele fez isso, inclusive, reiteradas vezes. Como é que você viu esse episódio de ontem, Rogério? Olha, Glauco, há alguns meses nós já alertávamos, eu e outros cientistas políticos, para o fato que o Bolsonaro não ia se sujeitar ao processo eleitoral sem criar algum tumulto. Ele criou aí essa comissão de militares para verificar a idoneidade das urnas, o que é um absurdo em si, o processo eleitoral nunca foi questionado e é reconhecido no mundo todo como um processo eleitoral absolutamente regular e limpo. E a tecnologia das urnas brasileiras é uma tecnologia exportada para outros países do mundo. E nós imaginávamos também que, diante da iminência da derrota, o Bolsonaro poderia criar algum tipo de quartelado, algum tipo de tumulto para impedir que as eleições acontecessem. Então, não é nenhuma surpresa, dadas esses alertas que nós vínhamos dando há alguns meses, que um aliado direto do Bolsonaro, um integrante informal do Comitê de Campanha do Bolsonaro, o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado em prisão domiciliar, cumprindo pena, tenha feito esse tipo de movimento. Um movimento que também é um movimento criminoso. ele atirou em policiais federais e isso é crime de homicídio. Embora ele tenha dito que não tinha intenção de ferir ninguém, isso não existe. Ele pegou granadas e atirou com fuzil. Ele não tem perícia para atirar com fuzil. Ele não poderia sequer ter um fuzil em casa. E isso aí é tentativa dolosa de homicídio. deve ser encaminhada ao Tribunal do Júri. Roberto Jefferson deve ser julgado também por essa tentativa de homicídio. Foi uma humilhação à Polícia Federal, não só essa reação, como principalmente a atitude do Presidente da República de enviar o seu Ministro da Justiça para negociar a prisão de um cidadão comum, de um criminoso condenado. Isso rebaixa o Ministério da Justiça e, ao final da noite de ontem, a Polícia Federal enviou um agente que negociou a rendição do Roberto Jefferson, rindo com ele, mesmo diante do sangue de policiais federais que foram atingidos por esse criminoso. Então, a situação que deveria ser, segundo os cálculos do Bolsonaro, dos seus há séculos, uma situação que provocaria um tumulto a seu favor, acabou se transformando numa situação lamentável de um crime comum realizado por um sujeito desesperado, à beira da morte, porque o Roberto Jefferson está mortalmente doente, se não me engano, com câncer. Então, o sujeito não tem nada a perder, fazendo esse papel de atingir mais uma vez a democracia brasileira, ou tentar atingir a democracia brasileira, o que só comprova que a prisão dele por crimes contra o Estado Democrático de Direito foi absolutamente correta. Então, essa atitude do Roberto Jefferson corrobora a decisão originária do Supremo Tribunal Federal de mantê-lo preso, de condená-lo por crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que o Roberto Jefferson fez ontem foi, mais uma vez, atentar contra o Estado Democrático de Direito, tendo, inclusive, dias antes, cometido um conjunto de falas misóginas e agressivas, violentas, contra a ministra Carmen Lúcia do STF. Então, no conjunto da obra, o bolsonarismo deu errado, não funcionou, não alcançou a sua finalidade, porque, se nós analisarmos a questão eleitoral propriamente dita, numa reeleição para presidente da República, o que o povo julga é se o presidente governou bem. E o Bolsonaro fez um governo absolutamente desastroso, especialmente na economia. O povo está passando fome, o salário mínimo não foi reformado para cima da inflação. Nós temos aí uma situação de desemprego endêmico no país, e isso tudo pode ser colocado e será colocado na conta do presidente da República. Então, o fato do Bolsonaro estar atrás nas pesquisas eleitorais não é novidade, não é uma surpresa, e também como essa tentativa canhestra de tumultuar o processo eleitoral já era algo esperado, e está sendo rechaçado unanimemente pelos meios de comunicação de massa, inclusive. Então, eu acredito que esse tiro saiu pela culatra, é algo que é muito semelhante ao que aconteceu, inclusive, quando os militares estavam em vias de sair do poder, no final de 1980, e houve um atentado num show do Rio Centro, vários artistas comemoravam o final da ditadura, e alguns militares resolveram colocar uma bomba que estourou no colo deles. Da mesma forma, essas granadas do Roberto Jefferson, esses tiros que ele inseriu contra a Polícia Federal, querendo atingir a democracia brasileira, estourou no colo de Bolsonaro. E eu acho que é a verdade. Isso é tão verdade também, Rogério, quando a gente observa o que aconteceu nas redes sociais. Inclusive, eu observo aqui o comportamento de alguns trolls, bolsonaristas, que aparecem aqui nos canais do YouTube, na TVT e da Rádio Brasil Atual, e o discurso não tem muito sentido, porque eles queriam aproveitar esse episódio, e alguns tentaram aproveitar no início ali, como mais uma possibilidade de mostrar que Roberto Jefferson era um mártir da liberdade de expressão, só que Roberto Jefferson atirou em policiais. E isso fere também aquilo que a base bolsonarista acredita, porque boa parte dessa base defende violência policial na prática. Inclusive propuseram excludente de licitude, e quando você vê policiais sendo atingidos naquela condição ali, por um aliado de Bolsonaro, aliás, um baita aliado. Vamos lembrar que Padre Kelman só existiu como uma espécie ali de elemento provocador no debate, porque era vice de Roberto Jefferson, que teve a candidatura impedida. Então, isso acabou desordenando todo esse discurso dessa base bolsonarista, principalmente nas redes sociais, Rogério? Com certeza, Glauco. A gente percebe claramente que essa tentativa de fazer uma fake news gigantesca contra a democracia foi um tiro pela culatra. O Roberto Jefferson, de fato, é um aliado de primeira hora do Bolsonaro, como foi um aliado até a última hora do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment por corrupção, e foi o responsável pelo sequestro da poupança de milhares e milhares de brasileiros no final dos anos 80, o Roberto Jefferson tem uma trajetória política marcada pela ignomínia. Inclusive, foi o Roberto Jefferson que denunciou o suposto mensalão, que colocou, por exemplo, o ex-ministro José de Seu na prisão. Então, o Roberto Jefferson tem uma ficha corrida de mentiras e de tentativas de destruição da institucionalidade brasileira. E esse atentado contra a Polícia Federal é um recado, inclusive para os policiais, que o objetivo do bolsonarismo não é colocar os policiais em primeira ordem. O objetivo do bolsonarismo é criar um estado de terror. E a polícia sofre também com o estado de terror, porque ninguém é seguro numa situação como essa, nem mesmo os policiais. Vocês percebam o que aconteceu ontem, não é? É uma coisa absolutamente impensável você ter policiais federais cumprindo o mandado de prisão absolutamente regular. É uma atividade que eu diria, inclusive, que é uma atividade burocrática quase. E são recebidos a bala e a tiro de fuzil e a explosão de granada. É uma coisa inominável. Uma violência absurda. É somente aí um drops, né? Como a gente diz quando vê um filme, a gente está vendo um spoiler aí do que seria um segundo mandato do governo Bolsonaro, ou seja, um mandato evado de violência e com o objetivo de transformar o Brasil no Afeganistão, né? Ou seja, num país sem lei, num país sem regra, com cidadãos armados, com cidadãos radicalizados por um discurso de ódio. E esse é o futuro distópico que o Bolsonaro apresenta através do seu agente aí, do seu coordenador de campanha informal, o Roberto Jefferson. Esse sujeito que é condenado, que foi ontem preso em flagrante delito por tentativa de homicídio e que deve, provavelmente, permanecer na prisão até o fim. É lamentável esse ocorrido, mas também, de alguma forma, aponta para uma certa resistência das instituições democráticas, especialmente a resistência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que são, eu diria, os últimos bastiões da democracia no Brasil, visto que a própria presidência da República está sendo usada como um elemento de dissolução da ordem democrática. Agora, tem alguns aspectos que precisam ser investigados nessa história, Rogério, porque não é possível alguém que esteja em prisão domiciliar ter acesso a armas, inclusive algumas armas, a gente ainda não tem detalhes, que nem a polícia mesmo, a polícia militar, por exemplo, tem acesso. Então, isso precisa ser investigado e você viu a condução na prática de todo esse episódio ali, porque tivemos os agentes da Polícia Federal tentando cumprir uma ordem judicial, foram recebidos a bala, em nossa solidariedade, inclusive a eles, aos familiares ali que também os acompanham. Agora, o comando da Polícia Federal, no caso, poderia ter agido de uma outra forma que não deixar, por exemplo, contaminar a cena do crime com elementos, com pessoas estranhas ao processo, inclusive nesse vídeo que você citou em que aparece alguém negociando com o Roberto Jefferson, só faltou ali uma bolachinha, um chazinho, está o Padre Kelmo, quer dizer que é uma figura que chegou ali e ele entrega as armas que teriam sido usadas por Roberto Jefferson ali, você vê que não tem proteção, não tem nada, quer dizer, tudo isso precisa ser muito bem analisado, Rogério, porque não é possível, inclusive a Associação de Peritos Criminais já emitiu nota falando desses absurdos, tudo está muito mal feito, muito mal explicado, Rogério? Certamente, Glauco, em negociação de crise você não introduz um sujeito que é alheio às forças policiais no processo de negociação, então ali não só a contaminação do local do crime, mas o encaminhamento do processo de negociação foi totalmente alheio às regras estabelecidas internacionalmente para a negociação de crise, superação de situação de refém ou elementos semelhantes. Então, nesse sentido, a Polícia Federal, se por um lado garantiu, impediu que se escalasse a violência, que era a pretensão do Roberto Jefferson, ele claramente queria ser imolado, se transformado no Marte, a Polícia Federal manteve o sangue frio, pelo menos os policiais que chegaram lá no primeiro momento, pelo que tudo indica, mantiveram a tranquilidade, e depois a Polícia Federal soube, de alguma forma, reduzir a possibilidade a zero de uma reação, mais uma reação violenta de resistência à prisão. O que acontece, Glauco, é que nós estamos diante de um desrespeito estrutural às instituições políticas, inclusive às instituições policiais, que vem sendo perpetrado pelo Presidente da República. Você lembre, Glauco, que o Bolsonaro trocou mais de, eu acho, quatro vezes o comando da Polícia Federal, sempre que a Polícia Federal, fazendo o seu trabalho, por acaso, encontrava vestígios de crime no que dizia a respeito aos co-religionários do próprio Presidente Bolsonaro, inclusive de seus filhos. Então, esse aparelhamento da Polícia Federal é uma atitude absolutamente em contexto de violação e de desrespeito institucional em relação às polícias no Brasil. Então, os policiais hoje no Brasil têm aí o exemplo de como eles serão tratados pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. É uma forma de, de repente, acordar desse sono aí, dessa hipnose de que os policiais entendem que, ah, vai ser tudo fantástico com o Bolsonaro, estamos totalmente respaldados pelo presidente. Não, não estão. Cumprindo o seu trabalho, os policiais federais foram atingidos por granadas pelo principal aliado político do presidente Jair Bolsonaro, o Roberto Jefferson, que articulou essa candidatura à presidência, a dele, próprio Roberto Jefferson, ele é candidato à presidência da república e só não pôde participar da campanha eleitoral porque estava preso. E aí, no seu lugar, ele escalou esse falso padre que tumultuou o debate eleitoral e pode, inclusive, ter conseguido levar as eleições para o segundo turno, porque tudo indicava que o presidente Lula tinha condição de ganhar no primeiro turno e a aparição desse padre Kelman de última hora tumultuou o processo eleitoral e o Roberto Jefferson, portanto, tinha até ontem o total respaldo e admiração e o respeito do presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, teve uma outra atitude completamente equivocada e politicamente de assédio às instituições políticas, que foi mandar o ministro da Justiça resolver um problema claramente de um criminoso comum. Roberto Jefferson não tem imunidade parlamentar, ele é ex-deputado, ou seja, ele é um cidadão comum e o ministro da Justiça não tem que ver com um cidadão comum sendo numa situação de prisão domiciliar ou sofrendo um mandado de prisão. esse fato, inclusive, Glauco, se você me permite, só demonstra o processo de seleção que o sistema repressivo estabelece. Se fosse um homem negro naquela posição do Roberto Jefferson atirando contra a Polícia Federal, hoje ele provavelmente estaria morto. Talvez essa tenha sido a intenção originária do Roberto Jefferson, como eu disse, que está numa atitude kamikaze. Mas eu acredito que as instituições foram maiores do que as intenções criminosas do Roberto Jefferson e das intenções de tumultuar o processo eleitoral do presidente Bolsonaro. As instituições reagiram de alguma forma a contento, porque afinal de contas essa violência não escalou, não terminou numa tragédia maior com a eventual morte dos policiais e nem com a morte do condenado Roberto Jefferson. então eu acredito que esse caso todo ele reverte fortemente contra a campanha do Bolsonaro nessa última semana. Essa foi a bala de prata do Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra e provavelmente a resposta contra essa ignomínia institucional provocada ontem pelo aliado principal do Jair Bolsonaro vai refletir nas urnas, Glau. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje até a próxima. Até Glau, um abraço. Abraço. Conversamos aqui com professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD Rogério Dutra dos Santos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão